E mais um dia de Jogos Olímpicos em Sote, com recorde olímpico na patinação de velocidade, presença brasileira no bobsled e também com o presidente Vladimir Putin se pronunciando sobre arbitragem, acredite, num jogo contra os Estados Unidos. Na patinação de velocidade, o holandês Jorrit Bergsmann venceu a prova dos 10 mil metros e quebrou o recorde olímpico da modalidade. Além disso, o pódio foi dominado por holandeses, que também ficaram com a prata e o bronze. No combinado nórdico, deu Noruega. O atleta Jorgen Grabak conquistou o ouro, superando o compatriota Magnus Hovdal e o alemão Fabian Hesley. O Brasil ficou em penúltimo lugar no primeiro dia de competição do bobsled. Fabiana Santos e Sali Mayara ficaram na 18ª posição, na frente da Coreia do Sul. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não aceitou muito bem a derrota da seleção de seu país para os Estados Unidos pelo Hockey no Gelo, no último sábado. Um gol da seleção russa foi anulado, o que levou a uma derrota por 3 a 2 para os americanos. Putin declarou que os árbitros também erram às vezes e que foi uma pena o erro não ter sido detectado a tempo. Obrigado. Obrigado.